Olá, meus amigos e minhas amigas! Bem-vindos ao canal Curioso por Carros! E hoje estamos aqui no nosso centro de entretenimento automotivo com esse belo Honda HR-V. Esse modelo é ano 2018 e possui uma quilometragem baixíssima. O carro está realmente espetacular. E hoje eu vou analisar todos os detalhes desse belo Honda HR-V, pois essa é uma versão Touring com motor 1.8. Olha só, hein? Que loucura! E você que está à procura de um carro e quer dicas para saber qual o seu carro ideal, chegou no lugar certo. Então pode se acomodar, pois nossa avaliação já vai começar. Vamos nessa! Vamos, então, iniciar nossa avaliação por esta bela Frentax. E eu vou falar uma opinião minha para vocês. Eu prefiro essa, que é a primeira versão que vem ali a partir de 2016, do que as versões mais novas. É muito cromado. Não gosto daquele cromado, não. Essa daqui, para mim, fica muito mais estilosa. Outro detalhe também, que eu gostei muito, é esse diferencial no conjunto ótico. Nós temos dois projetores com LED para o farol baixo e temos uma lâmpada halógena para o farol alto. Aqui eu colocaria outra lâmpada em LED, para dar um conjunto mais afinado. Temos também um DRL dando aquela identidade luminosa e a luz de seta também é uma lâmpada halógena. Aqui embaixo, ainda ganhamos uma luz auxiliar também halógena. Já aqui, pela lateral, observem, que carro bonito, não é? Eu gosto desse SUV mais compacto que tem esse estilo. E o estilo de mobilidade interna que a Honda tem, então, é uma coisa absurda. Vocês vão ver. Mas aqui, vejam, que nós temos uma bela lateral, maçaneta cromada. A outra, vou mostrar para vocês onde fica. Temos também no teto um rack de teto, caso você precise de um pouco mais de espaço. Já o conjunto pneus e rodas, nós temos aqui um pneu com medida 215, 55, raio 17. Gosto também do desenho dessas rodas, são muito estilosas. Na frente, nós temos freio a disco ventilado com ABS. Na traseira, o freio a disco sólido. A suspensão é independente Mac Pearson na dianteira e por eixo de torção na traseira. Aproveitem agora. Deem uma boa olhada nessa lateral. Olha só que estilo bonito. Você coloca o insufilme. Aqui podia ser black piano, mas você pode colocar. Fica realmente super estiloso. Retrovisor possui repetidor de seta. Como eu falei para vocês, a porta traseira, você abre por aqui. O que engana muita gente aí e pega muito desavisado. Mas, super fácil. Eu vejo, inclusive, táxi andando com indicações aqui para mostrar onde que você realmente consegue abrir essa porta. Já pela traseira, vejam só. Muito bonito. Gosto desse detalhe aqui com essa assinatura luminosa das lanternas. Fica realmente super estiloso. Mas vejam que lá em cima nós temos uma antena de teto ao estilo convencional. Um aerofólio com brake light, limpador, câmera de ré. Além disso, temos sensores de estacionamento. Vamos aproveitar agora a acessar o seu porta-malas, que pode ser aberto aqui por ele. O botão pode também ser aberto pela chave ou abertura interna. E aqui nós temos um porta-malas de 437 litros. Realmente temos um ótimo espaço. Os bancos são bipartidos e rebatíveis. Temos iluminação. E aqui embaixo ainda temos um estepe do tipo temporário. Vamos agora aproveitar e analisar o belo conjunto motriz desse Honda HR-V. E aqui já temos o bem conhecido e tradicional 1.8 aspirado flex, que possui corrente de comando e bobinas integradas diretamente às velas. Esse realmente é um ótimo motor super confiável e funciona muito bem aliado a esse câmbio CVT que simula sete velocidades. Com esse belo conjunto, você possui 139 cavalos no álcool e 140 cavalos na gasolina. Com um torque de 17,4 kgf no álcool e 17,3 kgf na gasolina. E isso a 5.000 rpm. O que leva esse belo Honda HR-V de 0 a 100 em apenas 11,2 segundos, tendo uma velocidade máxima limitada em 175 km por hora. Com relação ao consumo, na cidade abastecidos com álcool você tem 7,7 km por litro, já abastecidos com gasolina 11 km por litro. Já na estrada, seu consumo melhora e abastecidos com álcool você tem 8,3 km por litro, abastecidos com gasolina 13,6 km por litro. Já o seu tanque possui 51 litros e sua autonomia máxima, informada pela fábrica, é de 637 km. Vamos lá, vou acessar agora esse banco traseiro. Mas antes, quero mostrar aqui um grande diferencial dos SUVs da Honda. Tanto o Honda City, o Honda HR-V, o Honda CR-V, todos eles têm uma ótima mobilidade aqui no banco traseiro. Esses bancos, eles têm uma grande vantagem, que é essa aqui, olha só. Você consegue levantar todos os bancos e vejam que facilidade, inclusive, que eu faço isso. Olha lá, olha que maravilha, olha que belo espaço você ganha aqui. Meu Deus do céu, realmente isso faz muita diferença. E como falei para vocês, você consegue fazer isso por partes. Vejam só, levantei essa parte ali e agora vou encaixar esse aqui e pronto. Aqui, olha, você leva aqui uma pessoa um pouco mais confortável ou duas pessoas mais magrinhas. Enquanto você leva aqui, por exemplo, um jarro de flor. Ou você faz um espaço gigantesco do porta-malas até aqui na frente. Mas aí você vai ter que baixar esse banco aqui, né? Mas, sem problemas, você aqui realmente ganha um ótimo espaço de todas as formas. Tanto baixando os bancos para ter da mala até aqui na frente, como só usando essa área aqui. E a mobilidade realmente é impressionante, como é fácil fazer esse tipo de trabute aqui. Muito bom mesmo. Outro grande benefício que você ganha com esse fato é de ter um túnel que basicamente nem existe. O túnel realmente é inexistente. Então, um terceiro ocupante aqui, ele vai muito bem. Temos também todos os sistemas de segurança. Cintos, três pontos, apoio de cabeça, airbags frontais, laterais de cortina, de cabeça para baixo. De tudo o que você quiser. Banco da frente regulado para mim que tem 1,76m. Olha minhas condições. Realmente são muito boas. Cinco dedos tranquilos. E ainda tem espaço para o pé aqui. Dá para dançar. O console central não invade muito aqui atrás. Ele possui uma tomada 12 volts. Então, tu vai ter que botar o adaptador para usar o USB. E um pequeno porta-objetos. Mas, muito bom. Outro detalhe que nós temos uma porta toda forrada em couro, macia. Temos também couro em toda a área onde você encosta o braço. Um pequeno porta-objetos ou porta-garrafas. E os vidros com abertura automática para os quatro vidros. Então, de apenas um toque. Maravilha, né? Realmente muito bom. Um ótimo carro. Já você que está aqui no banco do motorista também tem muitos benefícios, claro. O banco do motorista possui regulagem tanto de altura quanto do encosto. Coluna de direção também. Calma aí, deixa eu achar. Está aqui. Olha só. Altura e profundidade. Ou seja, facilmente você encontrará a sua posição. Muito ergonômico, realmente. Super confortável. Viagens longas aqui, ó. Vão ser muito prazerosas. De verdade. Muito bom mesmo. Já as portas possuem todos os comandos dos vidros elétricos e de apenas um toque. Temos também travamento das portas, travamento dos vidros, regulagem dos retrovisores com rebatimento elétrico. E o porta-objetos ou porta-garrafas. Detalhe também, a porta possui acolchoado, macio ao toque, realmente sensacional. Um ótimo acabamento. É um carro que vai passar bastante tempo e você não vai escutar barulhos, aqueles barulhos chatos, sabe? Super estiloso mesmo. Já aqui no painel, vejam que espetáculo. Deixa eu aproveitar e ligar esse belo Honda HR-V. Vejam que espetáculo. Uma ótima iluminação, um ar-condicionado que funciona muito bem. Gela que é uma maravilha. Que carro sensacional, hein? Mas vamos dar uma olhada nesse volante, pois vejam que ele é multifuncional, realmente é repleto de funções. Temos inclusive comando por voz. Na parte de trás, temos ainda pedal shifters para troca de marchas. De um dos lados temos funções do limpador. Do outro lado temos funções do farol, com função automática. Já o cluster de informações é bem definido, além de uma iluminação que vai mudando de cor conforme a tua dirigibilidade. Se você vai dirigindo de uma forma mais econômica, ela vai ficando mais verde. Agora ela está roxa. É porque tu deve estar dirigindo muito mal. Não fui eu que dirigei. Mas temos também um conta-giros do lado esquerdo, com posição do câmbio. Ao centro, o velocímetro. Do lado direito, nós temos o computador de bordos. E para mudar as funções, é pela setinha aqui em cima, por essa haste aqui em cima. Vamos dar uma olhada nessas funções? Temos aí tripe-a, quilometragem total e hora. Na parte de cima, temos ainda consumo instantâneo e quantidade de combustível no tanque. Vamos passar as funções. Passamos a primeira, temos então range. Esse aqui é tipo quilometragem após a partida. Consumo médio. Consumo médio na trip-a, que não foi zerado, está igual. E voltamos de novo lá para a trip-a. Viram? É bem simples. Informações básicas mais voltadas realmente a consumo e quilometragem. Trip-a, trip-b. Apenas isso. Já o painel, todo em plástico. Mas é um plástico de ótima qualidade. Temos também aqui essa central multimídia, muito legal, bem bonita, que está tocando música. E a gente pode baixar a música só passando o dedinho aqui. Olha que maravilha. Legal, né? Vamos então aqui para a parte inicial. Tem um CD rolando. Vejam só. Ela não tem muitas funções, mas eu posso falar para vocês que o som é bom. Inclusive, as funções que você tem aqui já são bem legais. Tipo navegação, telefonia, informações, áudio, configurações. Ela possui, inclusive, o Bluetooth e você também tem como fazer espelhamento da tela do celular. Outra função que eu acho super interessante, nunca vi funcionando, tá? Você que é proprietário aí, quer deixar seu comentário, aproveita e nos ajuda. Aqui embaixo, você encontra entradas USBs e uma entrada para um cabo HDMI. Eu queria saber como é o funcionamento do cabo HDMI aqui. Deixa para mim no comentário, eu quero saber. É interessante. Aqui na frente do câmbio, ainda temos o ar-condicionado de apenas uma zona, mas gela realmente muito bem. Temos esse câmbio CVT, que simula sete velocidades. Além disso, temos freio de estacionamento elétrico com brake hold. Já aqui atrás, nós temos dois porta-garrafas, bem fundos, inclusive. O apoiador de braço, que pode ser deslizado para a frente. E aqui dentro, ainda temos um pequeno porta-objetos. Já o banco, além de super confortável, ótimas abas laterais, tanto no assento quanto no encosto, em couro, a espuma muito bacia, ele realmente é muito bom. Estilo Honda, né? Vale muito a pena. E o seu porta-luvas desce suavemente. Não vejo iluminação, acredito que não tenha. Mas tem realmente um bom espaço interno. Já aqui no teto, você encontra iluminações independentes para os dois ocupantes e o espelho fotocrômico. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos andar, né? Vamos andar, que eu quero ver como é que funciona esse motozinho 1.8 com esse câmbio CVT. Não saiam daí, vem comigo. Bom, pessoal, estamos agora saindo para fazer o nosso test drive. É isso mesmo. Vamos dar uma volta com esse belo Honda HR-V e ver do que ele é capaz. Olha que maravilha. Vamos lá. Saindo aqui do nosso central de produções. Vai vendo aqui, ó. Vai mudando de cor. Já está verde. Ou seja, estou andando economicamente. Entrar aqui nessa rua, duas buracadas. Olha só. Que beleza, hein? Eu gosto dessa suspensão da Honda. Ela é uma suspensão bem específica, tá? Por quê? Ela é macia, mas ela tem aquele toque esportivo. E eu digo isso porque ela é macia, mas não é mole. Então, você passa nessas irregularidades aqui e você sente cada centímetro do solo aqui. Não sente cada milímetro, mas você sente cada centímetro do solo. Ela realmente copia as informações e passa para o interior do carro. E você consegue realmente saber por onde você está passando. Isso é muito bom, inclusive, quando você está fazendo curvas em serras. Que aí você tem todo esse feeling da dirigibilidade do carro. Isso a Honda faz muito bem. E seja lá, tanto no seu carro sedã, que é até mais esportivo, claro. Como ele também faz aqui no Honda HR-V. Sendo um SUV que tem um público bem diferente do SUV para o sedã. Eu prefiro o sedã, tá? Na minha opinião, o sedã é um carro melhor. Mas porque eu gosto de carro sedã. Entendeu? Eu gosto da dirigibilidade do sedã. Até pela suspensão independente das quatro rodas. Por outro lado, o sedã também é mais duro, tá? Então, tenham essa referência também. O sedã, ele é mais duro. Aqui, é um SUV mais confortável. Públicos, diferente. Outra vantagem legal. Podemos fazer trocas sequenciais usando as aletas atrás do volante. Olha que beleza. É o câmbio CVT, né? Mas aí, eu não tenho aqui uma referência. Tenho até ali a referência. Só que eu vou fazendo a troca e ela não me dá uma referência. Vamos ver. Não. Ela até aparece a marcha onde tá. Mas eu não sei se o giro, ele tá funcionando exatamente da forma certa. Pra fazer essa troca no modo mais esportivo possível, eu preciso colocar o câmbio lá no S. Aí sim, ó. Vamos ver. Deixa eu até... Ó. É. Aí sim. Realmente, ele funciona bem. Só que eu vou ser muito sincero a vocês. Esse CVT é muito bom. Então, ele tem um ótimo trabalho. Vale a pena manter no CVT. Olha só. Vou só sair aqui da faixa do ônibus. E agora eu vou pisar tudo aqui. Ó. Pisei. Ó. Segura a marcha e vai. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Como eu falei pra vocês, o câmbio CVT é um câmbio que ele tem o trabalho que ele chama, né? Antigamente era um câmbio que segurava umas marchas. Hoje, ele vai te indicando e mostrando a marcha que tá aí. Vai fazendo aquelas trocas. São trocas automáticas, mas te dão um feeling diferente de direção. E eu gosto. Eu prefiro assim do que como era antigamente, tá? Agora, pra ficar fazendo trocas, não vale a pena. Aí não vale a pena, não. É melhor deixar que o câmbio trabalhe sozinho por conta própria, que ele vai fazer um trabalho muito melhor do que você aqui nas aletas. Certo? Gosto do trabalho do câmbio. Gosto desse motor 1.8. Ele tem uma resposta muito boa. Ele tá ali na média dos 140 cavalos. Então, é um bom motor, né? Pra vocês terem uma ideia, o meu Cobalt 1.8, ele tem ali por volta de 120 cavalos. Esse aqui tem 20 cavalos a mais. Claro, tem a diferença no álcool da gasolina, mas essa é uma média meio básica, né? E agora, vamos voltar pro ponto inicial e vamos falar de valores, que eu sei. Você que tá aí pensando em comprar esse carro, o teu pensamento final é o quê? Ah, quanto que eu vou gastar? E agora eu vou te falar quanto você vai gastar de seguro, de IPVA e, claro, o preço do carro. Não saiam daí. Antes de dar prosseguimento e falar de valores, eu quero saber de você. Está gostando do vídeo? Então deixa o teu like. Já faz parte da família pra ficar sempre por dentro e sabendo qual é o seu carro ideal? Não? Ah, não acredito. Tá na hora. Inscreva-se agora mesmo e ativa o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Esse é o canal Curioso por Carros, filho. O objetivo é ajudar você sempre na escolha do seu carro ideal. Pra isso, então, vamos falar de valores, né? Mas antes, vamos fazer uma recapitulação do que temos aqui. Esse é um Honda HR-V, motor 1.8 na sua versão Turing. O ano dele, 2018. Realmente, um carro muito bonito. Um SUV que teve início ali em 2016 e fez muito sucesso. E ainda faz, né? Ele não saiu de linha, ainda faz. Super confiável. Um ótimo carro, realmente. E na cotação do valor do seguro, aonde você terá esse valor apenas como base pra fazer o teu cálculo? Pois, como vocês sabem, seguro é muito pessoal. Tenham esse valor apenas como base, realmente. O valor, então, ficou em R$ 7.091. Valor de seguro. Cotação essa feita lá em São Paulo. E eles usam sempre as piores características possíveis. Já o seu IPVA, com alíquota de 4%, ficou em R$ 3.886. Maravilha, né? Já o valor do carro, eu ficarei devendo a vocês pra falar. Porque esse carro ainda nem entrou num site lá da Tota Veículos. Então, eu já convido a você pra que você possa entrar no site Tota Veículos, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada nesse carro e nos outros carros do estoque. A loja realmente tem ótimos carros. Preço também, super interessante. É bom você dar uma olhada pra você poder saber se esse aqui é o teu carro ideal e se encaixa no teu bolso. Certo? Já deixa aquela dica. Vem fazer um test drive. Vem conhecer o carro pessoalmente. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O carro, esse carro, posso falar pra vocês? É pegar e andar. Ele tem apenas 65 mil quilômetros rodados. Os quatro pneus zeros. Nossa! Alegria total. Esse aqui pode ter certeza. Se é o H&V, o carro que você procura, cara, não perde tempo. Porque essa versão Touring é super completa. Realmente é uma ótima oportunidade. Mas se você é daquele e fala assim... Não, 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 não. Eu não gosto do Honda Star, do HR-V. Não sei porquê, porque é um carro bom. Mas eu não gosto, não gosto. Tá bom, calma. Calma. Eu vou deixar aqui opções de vídeos e ao centro o botão de inscreva-se. Mas eu sei, agora tu já se inscreveu, não já? Que maravilha! Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e... Fui! 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 Fui!